Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu taco pra vocês uma série chamada Encontre os Três Erros E eu estou aqui junto com a Duda E é o seguinte, como é que vai funcionar essa série? Vai ter um tema, que dessa vez foi um tema sugerido pelo vocês lá no Twitter Se você me segue no Twitter, você está perdendo muita coisa Então está aí na descrição o Twitter meu e o da Twitter, beleza? E o tema é... Tá bom, chega de brincadeira besta Eu acho que vocês já entenderam como funciona isso aqui Vai ter uma ilha do meu lado, outra ilha pra Duda E vai ter erros São três erros que vai se encaixar Uma condição vai ser certa e a outra vai ter três erros É tipo aquele jogo dos sete erros, beleza? Então chega de enrolação e bora pro que interessa Um, dois, três e... Enfim, eu já estou na minha ilha aqui Deixa eu já dar um timenzinho aqui Agora está beautiful Enfim, eu já estou na minha ilha, mas você já está pronto? Estou Você está pronto mesmo? Estou mesmo Você sabe o que vai fazer? Sei O que você quer dizer? Ah, não vou falar É surpresa É surpresa? É surpresa Qual que vai ser os erros? Ah, não Amor, eu sou meio burrinha, mas não é pra tanto, tá? Pra ficar te falando Ah, isso é uma pena Eu queria saber os erros Ah, não sei Você não pode me contar onde está os erros? Não Não posso Não Ah, que pena Mas é o seguinte, amor Você gostava de Scooby-Doo? Eu gostava Ainda gosto Você gosta? Se passa na TV, eu assisto Assiste? É que assim, o que passa na TV Pelo menos o que eu assisto aqui na Gartum É meio... Ah, não O de agora é zoado Mas o antigo É, o antigo era o melhor Eu praticamente achava o antigo Muito mais, muito melhor Nossa, era muito melhor mesmo Sim, eu estava assim Falei, isso aí, Scooby-Doo? Tipo isso Fiquei meio... Ah, ok, né? É eu Mas fazer o que, né? Evolução, né? Dos desenhos Preferia que não evoluísse assim Né? Ficou muito estranho, sei lá Ficou zoado, sei lá Parece que eles ficaram mais novos Mas não faz sentido É, tipo isso Por que eles ficaram mais novos? Eu não sei Entendeu? Tipo, não faz sentido Mas, enfim Dizem nos comentários aí O que vocês acham desse novo Scooby-Doo Vocês gostam, não gostam? Eu e a Duda, particularmente Nós não gostamos É Sabe uma coisa que eu adorava? O que, meu? Aquele filme mó fakezão do Scooby-Doo Que era, tipo Os efeitos eram mó fake Vocês sabem o que eu estou falando? Que eles iam para uma ilha Para a série Só que, na verdade, a ilha era assombrada Mas do Scooby-Doo mesmo? Do Scooby-Doo mesmo Ah, sei Que eles se transformam em um Que daí o Scooby-Doo Era uma animação gráfica Mó legal Sim Ah, eu gostava Eu gostava, é mó legal É que ainda que eles se transformam Eles não podem ficar na luz do sol É? Sim, isso mesmo Que daí ele zingou o Scooby-Doo com comida Isso Que daí o malvado é o Scooby-Doo? É, o Scooby-Doo Que, na verdade, é o dono da ilha É o dono da ilha É, que ele descobriu Porque ele foi jogado Para fora do Da máquina do mistério Porque ele mijou na Na Dafne Na É, exatamente Nossa Nem decorei o negócio Não imagina Não imagina Nem assistiu muito Nem decorei o filme Ah, tá Ah, desculpa Tá, eu gostava muito Sabe o que eu mais gostava de fazer? O que? Resolver o mistério Antes deles resolverem Eu também gostava de fazer isso Nossa, eu curtia muito Muito, muito mesmo Eu que era, é mó legal Sim, eu fazia de tudo Para conseguir Eu ficava muito feliz Quando eu conseguia Eu ficava muito feliz Quando eu não conseguia Eu também Normalmente eu não conseguia Porque era um pouco confuso Um pouco confuso? Era um pouco confuso Ah, eu conseguia Eu sou muito Eu era um bom detetive É, eu era um bom detetive Era, né? Era, porque hoje Eu não sou Não, mentira Hoje eu não tenho mistério Para apresentar Porque toda vez Que eu tento esconder Alguma coisa de ti Tipo, o que eu vou tirar De presente Então vai lá e descobre Porque eu acabo falando Não sei o que É porque você simplesmente Fala o negócio Eu não sei o que é o segredo Eu não sei o que é o segredo Fala, assim Literalmente, galera Ela fala Ela não diz Igual ela falou O último que ela fala Nossa, eu vou te dar Um brinquedo do Dragon Ball Aí eu Não, tipo Ele estava pesquisando Daí eu fui dar uma dica Para ele Só que na hora que eu dei a dica Que eu parei para pesquisar Eu acabei falando O que que era Isso do negócio O que era, né? Nossa, é Tudo bem Tudo bem, né? Ok Muito legal Demais Legal mesmo Ah, mas você parece Você não vai gostar Do que que é Não, eu gostei Não ganhei ainda Mas eu vou gostar É, sabe o que vai gostar Mas eu sei o que é Já, tudo bem E raiva Por que raiva? Porque sim Não é Para saber Era só você não ter falado Hum Mas eu Não falo Eu sei que foi besta De ter contato Ah, não sei Não foi besta De ter contato? Fui Então Hum Que sim Que? Ui O meu está ficando bonito Como está ficando isso aí O meu está maravilhindo Maravilhindo O meu está ficando bom O meu está maravilhindo O que é bom perto de maravilhindo Bom não é nada Maravilhindo é tudo Que? Que isso Tá, já estou aqui Agora eu só preciso fazer A decoraçãozinha dentro da casa É uma casinha decorada Não é decoradinha Eu tenho que fazer os erros Os erros? Eu vou decorar Depois eu faço os erros Vou fazer aqui Agora eu preciso pegar aqui Olha só Só na maciota Na maciota É mais difícil esse negócio De ficar fazendo Dos dois lados Tipo, é passativo É isso que eu É Mas fazer o que? São sete erros Se não ia ser São sete? Não, é três erros Sete erros Caramba De fazer sete erros É louco É, o ruim é mesmo Fazer do outro lado É tipo isso Vai fazer o que? Fazer o que? Tem que fazer Framing Vou fazer isso Vou fazer aqui Vou fazer aqui E o outro vai ficar aqui Ficou escubidubidu Pronto, agora sim Nossa, que bonitinhos Deixa eu fazer agora uma coisinha aqui Aqui Eu já tô quase Eu tô naquelas Naquelas ainda Tá, tudo lá Naquelas Quase Eu tenho que fazer os erros ainda É, eu tenho que fazer do outro lado É porque eu tô fazendo uns detalhezinhos aqui No meu negócio Um detalhezinho, bonitinho Tô ficando bonitinho Exatamente Tá, eu tenho que fazer os erros Eu nem comecei Eu nem comecei a fazer os erros Então, eu vou começar agora também Não comecei Eu vou começar Porém, acho que assim Tá, tá bonitinho Depois eu peço Deixa eu Não, é É, agora eu tenho que fazer Do, do, do 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 outro lado Agora eu tenho que fazer do outro lado Mas sim Para não ficar tão enjoativo Tão chato Eu vou dar um corte nessa parte aqui Que é onde eu vou montar esse mesmo cenário Para o outro lado Aí eu volto mostrando Aonde vai estar os erros Enfim, galerinha Terminei aqui Eu e a Duda já terminamos nesse caso, né Eu já terminei de copiar E fiz os erros Os erros são os seguintes Não, né, amor? Fica aí Mas aí que tu vai mostrar Eu queria expiar, sabe Pra eu ficar antenado Junto com o pessoal do vídeo Deixa eu explicar aqui Tu acha que tá onde? Deixa eu mostrar aqui os erros Aqui, ó Ó, aqui tem um erro Aqui Que é muito difícil de notar Aqui tem um erro Aqui, ó Vou mostrar, ó Aqui tem um erro E aqui tem um erro Então quer dizer que tem dois erros Nesse lugar Mano, não dá pra imaginar jeito Porque, ó Porque, ó Aqui tem isso Acho que esse aqui é o mais na cara E aqui, ó Bem escondidinho tem um aqui Mas eu acho o mais difícil, mano O mais difícil vai ser isso aqui, cara Acho que vai ser muito difícil Ó, ficou bonitinho Ficou mais gostinho Então, amor Pode vir pra cá já Pode vir pra cá Que agora você vai ter que tentar achar Onde está os erros Beleza, já ganhou Pode vir, pode vir Tô chegando Pode vir Tô aqui Pode vir, então aqui, ó Aqui já tá aqui, ó O certo E onde tá os três erros Esse daqui é o certo Esse daqui é o errado É, pode ir, pode ir Você vê que o bonitinho Vai escobiru? Ah, ele é o maior bonitinho A cara dele é chata O que que tem? A cara dele é que passou um rolo Com o compressor na casa dele no rabo Não, é que... Então, ele tá... Ele é fitness Ah, tá Ele é fitness Caiu o corpo, então Por que que o corpo tá gordo ainda? É, porque... Então, amor Pode procurar os erros aí Tá, pera Aqui falta um balde d'água Não, não Não é o erro aí, não Ah, filho Não é aí, não Aí é que acabou a água mesmo, né Tá muito caro, sabe? Ah, tá Desperdício de água Isso, exatamente Desperdício de água Muito, muito difícil Mas pode ir Tem quantos erros aqui fora? Aqui fora? Não sei Não sei Lembrando que tem cinco minutos Já passou um minuto Tem mais quatro minutos Pra achar os três erros Pode dar dica ainda não Como é? Meu Deus Tá igual Não, não tá igual não Eu digo que dá um reparo rápido ali no negócio Não sei confundir com o erro Menin que você não viu Eu digo que você não viu Eu digo que dá um reparo relampa Relampa Oi Achou? Falta um tapete Isso, uma Uma no tapete Isso Tá Já foi dois minutos Dois minutos Quase o terceiro minuto já Não, não tô te apavorando não Tem um aqui que é muito difícil Tá A cerca? Não Mas falta uma cerca ali Não, mas tá igual Não falta a cerca não Aqui, ó Aqui, assim Não Aqui, ó Tinha que ter uma pequenininha aqui, amor Não, não Tá certo É que essa aí eu quero avisar umas contas Deixa eu Quanto? É a visão das contas Não vale É um espelhado meio chato É difícil espelhar, tá? Vai que vai Não é essa não Solta a peça acertando agora Não vale Vale? Vale? Nossa, o outro é um detalhe muito chato Muito chato Falta dois minutos Então eu vou dar a dica Tem dois erros dentro da casa E um fora Tá bom Um erro você já achou Um erro eu já achei Então aí O outro erro tá por cima Por cima? Uhum Por cima Nossa Tá quente, amor? Fumacinha Tem alguma coisa a ver com a chaminé, né? Tem Agora eu falei já Tá, essa fumaça Essa fumaça aqui tá mais perto? É, sei mesmo Duas Agora tem o outro O outro da rua O outro é dentro de casa Não Ah, é verdade É, porque o outro já tá pra fora E falta apenas um minuto Será que eu já vou ganhar já? Primeiro, pior que eu já vou ganhar já? Não Não, não, não vai Não vai Não vou? Você acha que não vou? Não vai Meu Deus É impossível isso daqui, amor É impossível? É impossível Não tem nenhum botão aqui em cima? Pra casinha? Não sei, amor Ai, tá Não sei Você tem que descobrir o erro Tem? Ah Tá nos últimos segundos Só tá 30 segundos Mas tudo bem Você conseguiu mais já os três erros Que era uma na chaminé Outra era o tapetinho E o outro era o botão na camufagem Ô, pode falar Minha casinha ficou mó bonita, né? Tinha até chaminé Ficou mais bonita pro meu Enfim Então vamos pro céu agora, amor Enfim Tô aqui Então aqui Esse daqui é o errado Ele acerta e ele é errado A árvore é relevante, tá? A árvore é relevante? Tá bom Só tem um detalhe na árvore que é importante Tem um detalhe Que se tivesse Seria no outro também igual Ah, tá Entendi Então Tá, então Ok Deixa eu Nossa, muito bonitinho O seu mesmo Tem todos aqui Bonitinho Beautiful Máquina mistério Aqui tá assim Aqui tá mesmo jeito Deixa eu ver se não tá escrito errado Não Portinha tá ali Máquina mistério Pra frente Eita Tá, tá Máquina mistério Tá tudo certinho O bichinho Bichinho Pera aí Deixa eu ver aqui Tem a rosinha Me segurando Boca em chave Boca em chave Oxe Tá, deixa eu ver O Scooby-Doo tá aqui Ô, louco Que isso? Aqui Não Não, achei que era a porta Mas a porta tá do mesmo lado Pra você que ela tá do lado Eu encontro Não, mas tá certo Corrado Que isso? Tá bem difícil Tô vendo Nossa, tem um que tá bem óbvio Tá bem óbvio? Sim Tem nada muito óbvio aqui não, tá? Tem sim, amor Ué, quer uma dica? Ué, eu preciso de dica Já passou dois minutos Um dos personagens Um dos personagens Um dos personagens? Ué Não, tá segrando o oço Tá segrando o oço Sentado Boca em chave Amor Posição das coisas, tá bom Posição das coisas? É Olha de cima, olha de cima Como assim? Posição? Tu não tá entendendo? Não, tá tudo certo Tá, eu vou te dar uma outra dica Como assim? Tem na árvore também Uma árvore tem uma coisa Que a outra não tem Tá, uma árvore tem uma coisa Que a outra tá Isso aqui é a certa Então, deixa eu ver O que essa árvore tem Essa árvore tem Meu Deus, amor Você fez um troço Impossível Amor, tá muito fácil Não, imposs... Ô, não sei vocês aí Galera que estão assistindo Vocês já acharam? Desce um pouquinho aí Da tua flor Vocês já acharam? Eu tô muito cego Aqui, aqui, aqui Essa aqui tá diferente É Um erro já foi Um, meu Deus Eu tenho um minuto Eu tenho um minuto Eu tenho um minuto Como assim? Posição errada Na máquina mistério Posição errada Máquina mistério Um erro A máquina mistério Tem um erro Tem um erro Ambos estão dois de altura Não, mas não vai em relação A altura Uma das rodas Tá diferente Uma das rodas Mas se foi roda preta Uma delas é feita Com uma coisa diferente Ah, já sei Uma delas é feita com uma Certeza Aqui, ó Feita com uma Eu sabia Dois Meu Deus Eu tenho 30 segundos Agora tem mais um Eu tenho 30 segundos Eu tenho 30 segundos Eu tenho 20 segundos agora Será que eu já vou ganhar na primeira? Eu acho que eu vou ganhar Não é posição certa Tá tudo certo as posições Não, amor Tem uma aqui terraza Tô até me dando agonia Olhar isso Ambos estão sentados Ambos estão sentadinhos Ambos estão dando a mãozinha E acabou o tempo Perdi Você chegou a perder Eu não vi Porque caiu na hora Bom, amor Eu perdi Pelo jeito Não consegui achar O último erro Eu não sei Quer saber qual era? Mostra pra gente Qual que era o último erro Tá vendo aqui A mãozinha da Vilma Tá na mão direita dela Sim No outro Tá na mão esquerda Meu Nossa Olha de cima Dá pra ver muito bem É verdade Eu acho que a galera Tá me matando Essas horas nos comentários Riem Mas enfim Mas enfim galera Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Por favor Não esqueça de deixar aquele like boladão Compartilhar pros seus amigos E se você é novo aqui no canal Me dá uma chance E se inscreve aí Que todo dia tem vídeo Tem em torno de 2 a 3 vídeos Que é às 11 horas da manhã Às 15 e às 18 horas Você pode estar sugerindo Um tema Pra essa série aqui É só Marcar Eu e a Duda No Twitter Que vai estar aí na descrição Com a hashtag Três erros E lá vocês sugerem um tema Hora da aventura Apenas um show Sei lá Vocês sugerem um tema lá De anime De desenho De qualquer coisa Qual é tema É qualquer coisa O mais criativo E o mais interessante Eu e a Duda Vamos estar escolhendo E trazendo aqui pra vocês De acerte Os três erros Vamos se inscrever Tenta esbarrar um pouquinho O mouse pro lado Sabe Opa Esbarrei E daí você clica no sininho Ativa as notificações Valeu por favor Como assim Um bugou toda a cabeça Mas enfim Muito obrigado Se você Meu Deus Hoje Hoje eu tô Hoje eu tô difícil É né É isso aí Então um abraço Do Sky E um beijo Pra quem quer Eu vou nessa Falou E fui Tchau